ALELUIA! 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 RENO JACKSON! Eu tenho RENO JACKSON! Eu vou rir! Quero brincar de RENO, bora! ALELUIA! Qual a sua estratégia dessa vez, colega? Boa luta pra você, colega! Vamos ganhar essa, galera! Tô sentindo! Essa é pra vocês! Tô sentindo! Vou me concentrar! Vou dar meu máximo! Vou usar meu Ki máximo aqui, velho! Nome Dourado? Mano! Meu Deus! O primeiro Rank 5 que aparecer vai ser o nome! Pronto, zicaram, velho! Zicaram! Meu Deus do céu, velho! Não é possível! Fudeu, velho! Ah, não, mano! Você tá mandando bem! Mas e aí? O que que é pior hoje em dia? Um nome Dourado? Ou um Bran Dourado? Caralho, perdi as duas primeiras drogas! Desafio Dourado, gatinho, ficar top 3! Eu dou um Sub! Tá unido! Pega esse... Esse desafio aqui! Duvido você de estar nos... Dez próximos minutos! Mentira! Próximos... Dez, dez minutos! Foda-se! Ok! Tem Rafaã, então bora fazer a troca! Esse aí pode fazer a diferença! Obrigado, Gico! Banido, velho! Por marcar o meu nome aí! Sendo um Prime Pleb! Você tá mandando bem? Banido fez discos por dar a ideia errada também, velho! O que você quer? A batalha foi realmente engajada! A batalha foi realmente engajada! Ah... Esse aí pode fazer a diferença! Tô tentando fazer a diferença! Mas está difícil! Falando que não é bom! A batalha foi realmente engajada! A batalha foi realmente engajada! Banido por tentar salvar o Fenrir que deu errado e deu errado e banido o Fenrir de novo velho, tudo banido velho, tudo banido velho, tudo banido mano, tudo banido, Plácido valeu pelo ano de chaves, caiu Pico, nossa senhora, meu deus, esses hits foram todos sastrosos, por favor, me faz perder esse jogo, eu imploro, eu imploro, pelo amor de deus, eu não quero perder mais, obrigado, obrigado Que bom ver você de novo, como estão as coisas O que é isso? Não deixe a peteca cair, colega Quando fazem isso, o VOD fica sem música Eu preciso de pares, eu quero muito pares Pega essa arara também, foda-se Ahn, tem mais um roll ainda, puta, eu tive que ter vendido isso, caralho, eu esqueço dessa play, mano Me desconcentrei por um segundo e já fui punido Eu adoro uma arara, velho Não, é estúpido É um silêncio ensurdecedor É um silêncio ensurdecedor Que eu também não gosto nem um pouco Enfim São dois pontos que... Cada um com seus gostos Cada um faz a live como quer Eu não quero fazer a live assim Aqui na história Ué, por quê? Por quê? Por quê? Eu não acabei de explicar tudo Eu não acabei de explicar todos os meus pontos aqui, velho Tô perdendo alguma coisa, vou começar a tiltar Alô? Olha Olha, olha, olha Olha Quero pegar esses dois Eu não sei o que é melhor pegar agora São cinco, quatro Que vai buffar mais dois de ataque Eu acho que isso é melhor no geral Agora Eu dou o lock Eu não sei Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup O Plácido retrô pediu para eu banir alguém ao meu critério, na sua roleta onde ele ganha um ban. Vou banir o Plácido retrô por ter desprezado meu presente aí, velho. Acho que eu vou upar aí, foda-se. Quero ir pro rank 5. Temos 33 de vida, bora aí. Tô doido pra trincar esse idiotice. Meu Deus. Boba! Boba! Caramba, velho. Boba! Posso apanhar muito aqui, hein, mano? Caramba, bom hit dele. Meu Deus do céu. Eu posso comprar isso, mas eu quero Goldrinha aqui. Eu sei que eu posso trincar isso, mas Goldrinha é Goldrinha, velho. Let's go! Porra! Tem o Meg, tem o Fera. Bom, dá pra montar. Não, não dá, eu sou burro. Eu acho que dessas opções tem que ser isso ainda. Tá bufando com mais 4x4. Melhor recrutar enquanto pode. Bom, esse é bem sólido. Eu tava pensando em pegar uma outra driva pra bufar isso, mas... Eu bufo isso. Faço trinca disso. Tá na hora de usar meu poder heróico. Merda. O que eu vou fazer? Tô enrolando demais já. Nice. Nossa! Aleluia! Deus é mais! E ainda não vem escudo divino, velho. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui, velho? A música não é muito alta, galera? Já baixei um pouco. Ainda tá alta a música? Não. Nice! Tá dando nela. Acho que eu vou upar, sabia? Eu tô bem forte. Confiante no meu poder. Se achar um goldrinho, mano, eu tô muito feita. Brincadeira. Vai tomar uma cleave. E as aladas vão fazer nada. Esse tem um escudo divino. E aí? Conta ao seu Deus agora. No pior das hipóteses, eu vou perder uma bomba 4x4. E vou ganhar um 13x13. Confira assim. Porque posiciona assim. O 13x13 é mais interessante que uma bomba de 4x2. Capite? Capite? Além do que, essa é uma 8x8 e essa é uma 4x2. Mais um motivo. Obrigado, Rosângela. Muito obrigado pela dica que eu não pedi. Jesus do céu, mano. O que que tá acontecendo? Como é que você tem tanto escudo divino, meu querido? O destino macabro. Bomba! Boa bomba. Essa foi uma boa bomba. Esse foi o pior hit da história do Masterchef. Nice bomba. Ganhei! Nem suei. Patético. Let's go. Grosso! Você não viu nada. Panido! Isso é ser grosso de verdade? Isso é verdadeiramente um ser grosso e horrendo? E aí? Tá na hora de levar... Jogar fora essa trinca. É a hora do choro. I'm going to cry today! Lebaron! Eu quero trinca isso, velho. Please! Deus é mais! Pera! O que tá acontecendo aqui, galera? O que é isso? O que é isso? Eita. Joga o mamãe embora? Acho que eu jogo o mamãe embora, né? Nossa, que desperdício de poder herói. Eu acho que é a play, né? O mamãe não tá fazendo nada aqui. Mais um de ouro! E aí? O que eu tô fazendo com minha vida aqui, galera? Porque isso não é grande coisa, velho. É mais... Ai, eu acho que valia mais a pena a mamãe que essa bosta aqui, velho. Deve ter feito darara dourada. Galera, isso não é tão incrível assim. Isso é... 16 de dano. É isso? É, né? É 4 bombas. Não, eu não sei contar. Não sei. Pera aí. Não sei. 2... 4... Ah, era 8, na verdade. Ok, é incrível sim. É incrível sim, é incrível. É 8 bombas. 8 bombas já é algo incrível. Beleza. Ok, ok. Beleza. Vos... Darrobertos? Enchem-vos, Los Angeles. Bomba! Isso é ruim agora. Bomba. Pra pegar isso aqui é bomba. Para bailar isso aqui é bomba. E aí, mano? O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu ainda tenho que trocar pra Godrim, né, velho? Eu acho que isso é o certo. Se eu quero ganhar o jogo. Eu acho que eu pego o Hydra. Eu vou segurando a onda. Vou tentando achar minhas peças. Hã? Acho que é isso, né? Não tem nada. Mais barão? Uf. Isso é inútil, né? Só tenho fera. Você quer que... Isso é bait. Isso é bait. Tô meio travado aqui, velho. Passou o módulo pra amálgama. Hã? Que? Uai? Eu quero gastar três de ouro no módulo de uma amálgama que já tem escudo divino. Vou provocar? Acho que isso faz sentido. Mas ao mesmo tempo, não? Não é algo que eu tô preocupado agora, nesse momento? Nossa, toma a bomba. Toma ali, bomba. Esse cara tava de Caligus, né? Esse cara deve estar imenso. As bombas ajudam contra Caligus se ele tiver na Dina. Eu não tô conseguindo encontrar o que eu preciso. Melhor recrutar enquanto pode. Nada. Bom, eu posso pegar isso. Teoricamente, é um pouco melhor. Mas se ele tiver cleave, não. É melhor. Olha o módulo aí. Eu não tenho ouro. Eu não acho o Goldring de maneira. O menino tá desaparecido, Rosângela. O menino está sumido. Você sabe o que faz. Já está bem na frente. Eu só tô me preparando pra tentar lidar com o escudo divino melhor. Posso só sniper isso aqui? Nossa, ele só tá grande. Esse é um problema. Eu não consigo lidar com isso. Ok, bela bomba. Uh, morreu o netpego. Eu não vou conseguir ganhar disso. Eu não achei o Goldring. Já era. Esse cara já tá muito grande. Ele vai continuar crescendo. Eu nem tenho o Barão Dourado. Dead, 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 dead. Você está construindo um baita exército. Contrate um desses recrutas aí. Nada me assusta. Só rato. Isso pode dar merda, mas bora aí. Acho que eu tenho que arriscar bastante coisa pra ganhar esse jogo. Então bora arriscar bastante coisa. Bora aí. Tá aqui primeiro, por favor. Perdemos. Perdemos, Rosane. Por que perdemos? Tudo bem. O que é isso? Eita, porra. Blau, blau, blau. Sim. Netpego. Blau, 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 blau. Morri, né? Tô morto aqui, né? Morrei. Falei que é bem. Vai, galera. Mas não dá pra se ganhar tudo, né? Tá nice. Bye. Bonunu. Bé. Bonunu. Bonunu. Bó. Bé. Bé.